Luna, esse é o show da luna, tudo que a pergunta luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de três pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta luna faz, esse é o show da luna, na estação espacial Martim claro! Eu ganhei! Eu ganhei! Olha, eu ganhei mesmo! Parabéns, Obter! Isso foi demais! Vamos brincar de novo, Cláudio! Vamos lá! Nossa! Alô? Astrid, desculpa te incomodar tão tarde, mas é que estamos com um problema sério Deu alguma coisa errada com o simulador noturno É mesmo! Essa hora já devia estar de noite Tô indo pra ir agora! Tenho que ir! Crianças, melhor se prepararem pra dormir Dormir? Mas o sol ainda tá acordado? Na verdade já tá bem tarde, mas não se preocupem A mãe da Kia vai consertar o simulador noturno E logo, logo vai ficar de noite, vocês vão ver Mas o que é isso, um simulador noturno? É o que simula o dia e a noite aqui na estação espacial Uau! Que legal! Tá bom! A gente vai se preparar pra dormir Então, vamos lá pra minha casa Vamos! Essa é a melhor festa do pijama de todas! É, mas é meio esquisito dormir enquanto ainda tá de dia, né? Ah sim, mas a minha mãe vai arrumar isso rapidinho Ah, eu não disse? Boa noite, pessoal! Boa noite! O que foi isso? Ah, é o Shakespeare! Minha coruja! Você tem uma coruja? Olha, sério? Olha! Mas, ela não sabe que tá na hora de dormir? Corujas são noturnas, Júpiter! Elas dormem de dia e ficam acordadas de noite É mesmo? Mas a mãe dele deixa ele ficar acordado a noite toda É, é mesmo, né? Por que elas ficam acordadas de noite? Por que alguns animais preferem o dia e outros a noite? O que tá acontecendo aqui? Minha coruja! Minha coruja! Minha coruja! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Luna, será que as corujas ficam acordadas de noite? Porque é mais legal? Hum, talvez! A gente podia ficar acordados a noite toda Pra descobrir! Esse vai ser o mesmo experimento mais legal de todos! E então, quando eles viraram pra trás Eles não viram mais ninguém! Tadinho do Júpiter Ele não aguentou É, mas... A gente vai ficar acordada... A noite toda Luna, Júpiter Sua mãe tá esperando vocês Ah, não! Acabei dormindo! Eu também! Ah, não! Júpiter, temos que ir! Tchau, gente! Tchau, Kia! Até mais! Oh, Luna! Agora como a gente vai descobrir Por que a coruja fica acordada a noite inteira? Eu tive uma ideia Hoje à noite a gente vai fazer de conta Que era animal noturno Aí a gente vai descobrir Por que eles ficam acordados a noite inteira Nara! Ah! Então a gente vai ter que esperar O dia inteirinho? É! Acho que não vai ter outro jeito Tá de noite! Ah, é! Finalmente! Todos prontos pro faz de conta? Êêêê! Então vamos! Luna! Você é uma raposa! É! E o Júpiter é uma coruja! Ah! E você é... Um furão, é? Ah, é! Mas eu tô diferente Selvagem! É isso! Você é um furão selvagem! Mas furões não são animais noiturnos? É noturno, Júpiter! É! Mas é verdade! Eu sempre durmo à noite! Hum! É mesmo! Interessante! Aonde a gente tá? Hã? Essa é a floresta da Estação Espacial! Eles precisam ter vários tipos de ambientes Pra estudar aqui na Estação Espacial Vários tipos de plantas, animais, climas Que legal! Vamos dar uma volta então! Aposto que deve ter um monte de animais noturnos E coisas pra gente investigar aqui Vamos lá! Vamos nessa! Ei! Espera a gente! Ai, mas aqui tá ficando meio assustador Hã? O que foi isso? Não deve ser nada! Eu acho que... Foi só o vento! Hã? 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 Oh! Desculpe! Eu não queria assustar vocês! Oi! Tudo bem? Eu sou a Luna Esse é o Júpiter E esse é o Cláudio Muito prazer! Senhor Gato Você não tem medo dessa floresta assustadora? Medo? Oh! Claro que não! O sol nasce e depois se esconde E alguns animais saem de onde? De dentro das tocas Aqui e ali Enquanto os outros domens é isso aí Para os pequeninos A noite é mais segura E para os grandões A noite tem mais fortura Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Me avisa se ainda é noite ou dia Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Eu vou dormir, vou pra folia Um animal noturno troca a noite pelo dia Tem seu próprio turno pra viver em harmonia Ciclo circadiano Todo mundo tem Um relógio interno Você tem o seu também Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Me avisa se ainda é noite ou dia Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Ei, eu ainda não entendi É como se tivesse um reloginho dentro da gente Que avisasse quando a gente tem que dormir Ou acordar, entendeu? Não, isso eu sei Mas todos os gatos que eu conheço Dormem de noite Só gatos de estimação Eles aprenderam a dormir à noite Com os humanos Mas nós, selvagens Somos noturnos Cláudio Os furões selvagens são noturnos, então Ah, por isso que eu sou um furão Não faz de conta Essa é a melhor experiência de todas Todas Tô com soninho Ai, ai, ai O sol está nascendo É hora de dormir Ué, eu acho que eu vou fechar os olhos só um pouquinho Minhas, o café da manhã está pronto O que vocês estão fazendo aí? É que agora eu sou uma coruja Como agora está de dia Eu estou tirando a minha sonequinha Pai, nós vamos fazer o melhor show de todos para você Para o papai e para a Kia também, viu? Ui, já passou aqui Senhoras e senhores A gente passou a noite toda preparando o melhor show de todos O show noturno O sol nasce e depois se esconde E alguns animais saem de onde? De dentro da toca, aqui e ali Enquanto os outros dormem é isso aí Para os pequeninos a noite é mais segura E para os grandões a noite tem mais fartura Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Minha vida só ainda é noite ou dia Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Eu vou dormir, vou pra folia Um animal noturno troca a noite pelo dia Tem seu próprio turno pra viver em harmonia Ciclo circadiano Todo mundo tem um relógio interno Você tem o seu também Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno Minha vida só ainda é noite ou dia Tic-tac, tic-tac É o nosso relógio interno O melhor show de todos Ai, fiquei bem cansada Por que será que quando alguém boceja A gente tem vontade de bocejar também? Por que a gente boceja? Será que os animais também fazem isso? Ai, são tantas perguntas!